Na recepção ao Baía de Pemba Futebol Clube, que solicitou a permuta de jogo pelo facto de ainda não ter condições para acolher os seus jogos na capital de Cabo Delgado, o Costa do Sol apresentou-se com clara intenção de inverter o cenário preocupante, garantizado pelos dois desários anteriores. E foi ao terceiro minuto de jogo que os canarinhos ganharam um pontapé de canto, com Jorge acobrado para o interior da área, onde apareceu o malauiano Ritjambulo, que cabeceou com força e colocado para o fundo das redes do guarda-redes Horácio, que foi recolher a bola no fundo das redes. Era o gol madrugador dos canarinhos que assim inauguravam o ativo e desanuviavam a pressão dos últimos dias. Os pupilos de Horácio Gonçalves ficaram mais soltos e apresentavam um futebol mais desenvolto, com triangulações perfeitas, com o Bulo a combinar com o Lloyd, que rematou com força mais a escassos centímetros da baliza dos baianos. Na sequência de um livre cobrado pela esquerda, Mulo voltou a ameaçar a baliza de Horácio, que estava atento e evitou aquele que poderia ter sido o segundo golo para a equipa da casa. Já em cima do intervalo, o Bahia de Pemba reclama uma grande penalidade não assinalada pelo árbitro Wilson Muianga, que considerou não haver espaço para, tanto após Chico Muxanga, tocar nas costas do jogador quadrado, que se preparava para ficar cara a cara com o guarda-redes Vitor. Na segunda parte, foi o Bahia de Pemba a equipa que mais vezes procurou o golo, com o Bulo a ensaiar o remate do meio da rua, mas Vitor Guambe mostrou estar atento entre os postos ao fazer uma defesa aportada para evitar o golo. Na resposta, Mulo ganhou espaço pela direita, fez um centro açucarado, mas nenhum dos seus companheiros do ataque deu seguimento à jogada, que poderia ter sido finalizada com um ligeiro toque para o fundo da baliza, perdendo-se uma das raras oportunidades na segunda parte para a turma canarinha. A turma de Pemba voltou a estar próxima do golo de empate, quando Nelly fez um centro da esquerda para a direita, onde aparece Baraka a tirar o remate rasteiro, que obriga a nova defesa aportada de Vitor Guambe, que foi obrigado a aplicar-se para assegurar a magra vantagem da sua equipa com que terminou o jogo. É isto e até talvez naquele jogo foi menos conseguido da nossa parte. Tivemos algumas dificuldades para encaixar no adversário, o adversário também esteve muito bem. Infelizmente, não conseguimos fazer aquele jogo que pretendíamos, era importante ter vitória, acho que também controlámos o jogo, vamos assumir essas coisas. Embora não fazermos uma excelente exibição, acho que foi merecido, até pelas oportunidades que criámos, acho que foi merecido. Demos parabéns aos meus jogadores, por causa daquilo que fizeram hoje, mais uma vez, demonstramos que somos uma equipa, estamos a crescer jogo a jogo, isso é o que é importante. Não conseguimos aqui sair com o resultado, mas estou feliz com aquilo que os jogadores fizeram, e deram os parabéns à equipa do Costa Sola pelos três pontos.